Márcio 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 Meia sereia Ponto a vento passar Os seus braços me embalam Saudades de Márcio M de mar M de Amor Sei de Carinho Sol e Mar de Márcio M de Márcio M de Márcio M de Márcio M de inferno Do céu, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu Do céu, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu Do céu, do sol de Maceió Queime de mar, de amor Sei de carinho, sol e mar de Maceió É de eterno e de ilusão Oh, Maceió, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu Do céu, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu Do céu, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu Do céu, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu Do céu, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu